Olá amigos, hoje é dia da gratidão. Você sabia que hoje é dia da gratidão? Pois é, hoje é dia da gratidão. Hoje é dia de lembrar você que é importante agradecer. O dia da gratidão é pra isso. E você já parou pra agradecer pelo dia? Pelas oportunidades que você já teve? Você já parou pra agradecer pelo ano que passou? Por tudo que você tem de oportunidades, inclusive de se alimentar e de ter uma cama quente pra dormir e um lar? Pois é, hoje é dia da gratidão, nos remete também a gente a pensar no próximo. Por que isso? Porque olha, hoje, neste momento, muita gente vai dormir sem jantar. E muitas vezes ao relento, porque não tem um lar e uma cama quente pra dormir. Mas, mesmo assim, quando recebe alguma coisa, quando recebe alguma doação, lembra-se sempre de agradecer primeiro. E a gente, às vezes, que tem tudo isso, muitas vezes um emprego bom, uma boa casa, um carro pra rodar por aí, uma cama quentinha. Às vezes a gente é tão egoísta que a gente esquece de agradecer. Pois é, então, vamos agradecer, agradecer pelo dia, pelas oportunidades, pelas famílias, por ter a nossa família ao nosso lado, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos pais. Agradeça, agradeça por tudo. E não esqueça que tudo o que Deus faz é perfeito. Então, ao invés de reclamar, faça da sua dificuldade uma oportunidade de crescer. Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.